E por que não ser um motorista cuidadoso também com o meio ambiente? Hoje é o dia mundial sem carro. A data foi criada na França em 1997 e chegou ao Brasil em 2001. Mesmo que muitas pessoas não consigam ficar sem o veículo, é um dia para se refletir como seriam as cidades sem tantos automóveis circulando. Há mais de 20 anos, o Irá trocou o carro pela bicicleta para ir e voltar do trabalho em Brasília. O trajeto escolhido, praticamente todo em ciclovia, contorna pontos turísticos, como o Memorial JK e o Estádio Nacional Mané Garrincha, e é cercado pelo verde exuberante da capital do país. Especialmente aqui na área central, Brasília realmente chama, eu acho que são muitos atrativos, a quantidade de ciclovias, o relevo plano. No caminho para casa, ele encontra a esposa, Roniele, e os dois terminam juntos o trajeto. Para ir e voltar do trabalho, uma distância de 12 quilômetros, o Irá gasta cerca de 30 minutos. A Roniele leva ainda menos tempo, já que o trabalho dela fica mais perto de casa. E o gosto pela bicicleta tomou conta da família inteira. É que os dois filhos do casal também usam a bike para ir à escola. O Yuri, de 13 anos, e o Cauã, de 14, decidiram seguir o exemplo dos pais e pedalam desde novinhos. A maioria é ciclovia, não tem muita rua, mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção. O Dia Mundial Sem Carro é celebrado no dia 22 de setembro em vários países. Aqui no Brasil, a data integra as semanas nacional de trânsito e da mobilidade. Um dos destaques é o programa Bicicleta Brasil, que incentiva o seu uso como meio de locomoção, apoiando estados e municípios na construção de ciclovias e ciclofaixas. São modos de locomoção mais saudáveis, mais econômicos e, sobretudo, contribuem para a proteção ambiental. A gente consegue ver a cidade por outra forma, sabe, de outro jeito, que não seja, tipo, só dentro do carro. A gente consegue interagir com a natureza.